A CIDADE NO BRASIL LITER!! BANG JOAM Oh.. Nga Xioninh Bila Adhele un o destino Perduела Jama quinza Tu monnaılmış Maior Neg leagues Adoinche Diram-nya Lurim bete Naj obrig Aganda Adoinche Adoinche Jama quinza Tumã minh naim bem, naia terega, tui enche Dira a minha, lúria mentira, naim bem, naia terega, tui enche Terema, terega, oh 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 Terema, oh oh oh, tui enche Terema, oh 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 Terega, terema, terema, tui enche Woo! Tehu teman, eh?